Sejam bem-vindos. Em meio a toda esta queda de braço, INSS, peritos médicos e servidores da autarquia, Tribunal Federal decide que peritos devem voltar a atender nas agências do INSS. O TRF1 é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a sede é em Brasília. Cancelou a decisão do Juiz Federal do Distrito Federal que na última quarta-feira, 23, tinha suspendido o retorno dos peritos médicos. A nova determinação atende ao pedido realizado pelo governo federal para o retorno da categoria às agências do INSS. Vamos ver agora o que é que a Associação Nacional dos Peritos Médicos vai fazer com respeito a esta decisão do TRF1, se eles vão levar este problema para outra instância. Não me admira nada que eles tentem. A questão é que, em todo o país, mais de um milhão e meio de pessoas na fila do INSS necessitando, implorando, e como já foi dito aqui várias vezes, muitos desses médicos peritos estão atendendo em hospitais, clínicas particulares, consultórios, mas não podem atender no INSS. Quase 800 mil brasileiros aguardando perícia médica e nada. A queda de braço, de um lado, INSS. Do outro, médicos peritos. E ainda tem o outro lado, através da Fenáspices, que diz que os servidores não deverão voltar, ou voltarão gradualmente. Esta é uma decisão do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá mesmo em Brasília. De acordo com a ANMP, que é a Associação Nacional dos Médicos Peritos, as agências do INSS não cumprem as exigências sanitárias para proteção contra a contaminação para a Covid-19. Porém, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador Francisco de Assis Betti, derrubou a decisão tomada pelo juiz federal do Distrito Federal. Vejam que durante todo este tempo que as agências estiveram fechadas, o INSS não teve o cuidado de vistoriar, de equipar, de fazer com que, na volta dos médicos peritos, tudo estivesse correto, tudo estivesse dentro das normas sanitárias. O INSS não fez nada. Aí, os peritos médicos também se pegam sobre isto, e não voltam ao trabalho. O que o INSS fez durante todo este tempo que as agências estavam fechadas, que não resolveu tudo isso, deixa para se resolver de última hora. E quando a gente vem aqui e fala da incompetência deste órgão, muitas pessoas ainda ficam com raiva. Há poucos dias eu falei de uma atitude do senhor Leonardo Rolim, quando, em entrevista com o Datena, disse que o 14º salário seria um benefício continuado. O cidadão não conhece nem a própria empresa onde ele é o chefe. Porque não cuidou-se de tudo isso, enquanto as agências estavam fechadas ao público. dava muito bem para ter feito tudo isto antes, para que na hora que se resolvesse a volta dos peritos médicos, está tudo certo. Mas fazem esta vistoria, esta perícia, no mesmo dia que querem que os médicos voltem. Aí fica a má vontade dos peritos médicos com a incompetência do INSS. E quem paga o pato? O trabalhador que depois de uma vida inteira trabalhando, se esforçando, descontando para esta autarquia falida, ainda sofre tudo isso para ter apenas o que lhe é de direito. Ninguém aqui está pedindo favor a ninguém do INSS, mas muito menos a este presidente chamado Leonardo Rolim. O senhor está aí sendo pago pelos impostos que nós pagamos. Então faça jus a este salário, tire a bunda da cadeira e vá fazer alguma coisa. Juntamente também com estes peritos. Agora está a ordem do TRF1. Vamos ver o que a NMP vai fazer para não voltar ao trabalho. Eu só espero sinceramente que com a volta dos peritos médicos todo este pessoal com raiva não vá descontar sua raiva nos segurados do INSS que não tem nada a ver com isso. Pode muito bem os peritos com raiva desta instituição com raiva do governo querer descontar nas costas de quem não tem nada a ver com tudo isso. Este é o nosso maior medo. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Quero ver agora se vocês não voltam às suas atividades. É o TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região e foi a decisão de um desembargador. A não ser que agora vocês levem para outra instância. porque tudo aquilo que o juiz de primeira instância deu em favor de vocês o desembargador derrubou. Hoje é sábado, dia 26 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos.